O amor não se conta, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu amarei o mais belo em mim Milhares e milhares Eu amarei o mundo mais belo em milhares e milhares Meu amor te iniciou em jardim Tua unidade colocou jardim de novo em mim E se eu vença tudo que tenho, em todo o amor eu falharia Hoje o amor não se conta, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus 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 Eu amarei o mais belo em mim Milhares e milhares e milhares Meu amarei o mais belo em mim Milhares e milhares E para o amor eu falarei Ele é então Meu armário é o mais perto de milhares e milhares Meu armário é o mais perto de milhares e milhares